Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja guiar la pena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reno vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, o reno vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi Não é a cabeça, não é sacudura Se inscreva no canal